Música E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui no fórum do Scaven de Unsurvive Pra fazer um vídeo que eu tinha ficado de ter feito há um tempo já Que é ensinar como é que se cria uma conta pra poder jogar no servidor Então eu vou ensinar esse vídeo aqui como é que se faz isso Mas antes eu quero dar um aviso bem rapidinho sobre o Depois de Tudo DayZ Eu já falei no fórum que ele não está offline Quer dizer, ele está offline, só que ele não foi fechado A gente vai continuar com ele erguido online e tal Ele só está offline porque o host dele está em manutenção Dele não, de toda a empresa O host de todas as empresas Os hosts de toda a empresa estão em manutenção E acabou com isso o nosso host caindo Tendo que ficar em manutenção também Então como é que vai ser? Ele já está uns dois dias em manutenção Eu não sei quando vai voltar Eu entrei em contato lá com a empresa Mas infelizmente não me retornaram Eu espero que volte até hoje, sexta-feira No máximo até a noite Se não eu vou ter que correr atrás de um novo host Porque eu não quero deixar o pessoal na mão Dois dias de server off também E quando o server voltar Eu vou fazer um evento bem legal Para deixar todo mundo cheio de item Beleza pessoal? E também não pensem que a gente está aqui parado Com o servidor offline A gente continua trabalhando A gente colocou o Vinicius lá no fórum E o Furian E o Furian Fizeram um monte de coisa no fórum Um monte de novidade E eu e o Trude estão fazendo umas novidades E muito legais para o Natal Beleza? Que vai ser para todo mundo Não vai ser só para os VIPs Vai ser para os VIPs também E para os players que não pagam VIP Então vai ser uma coisa que ambos vão poder participar Tá, dados os avisos então Vamos aqui ao que interessa neste vídeo Que é a criação da conta Para poder jogar lá no servidor Scaveng and Survive Então vamos lá pessoal Vocês entraram aqui no fórum então Que é Forums.empirebay.com Vou deixar o link na descrição do fórum Beleza pessoal? Daí o que vocês fazem quando vocês vêm aqui? Vocês pegam E vêm aqui em Create Account Beleza? Criar uma conta Create Account Sei lá Como vai ser disso? Beleza? Daí aqui Username Vocês botem o nick de vocês Que vocês querem que apareça no fórum Como eu já tenho uma conta Então eu não vou botar prática em nada Nem vou criar uma outra conta Só vou auxiliar vocês na criação dela Da de vocês Então aqui eu vou botar Teste 1 por exemplo Vai ser o nick da minha conta Beleza? Aqui embaixo eu ponho um e-mail Um e-mail que seja válido Beleza pessoal? Porque vai uma confirmação Vai um e-mail Para vocês Que vocês vão ter que confirmar lá Clicar no botãozinho Depois de receber ele Para poder ativar a conta de vocês Beleza? E aqui vocês colocam a senha de vocês Que vocês querem dar conta Aqui embaixo vocês colocam a confirmação Da senha Tem que ser igual de cima Obviamente E aqui embaixo Que diz para entrar com o nome de referido É para colocar o nick De quem trouxe vocês ao servidor Então Como eu trouxe vocês ao servidor Eu agradeceria Se vocês colocassem o meu nick aqui Escrevessem prates Para dar uma moral para mim Estou ajudando vocês aí Por favor Escreva meu nome ali então Por favor Da depois aqui No país de escola Aqui em Brasil Porque a gente é reconhecido também Fora do Brasil E aqui embaixo Vai aparecer uma Uma pergunta bem básica Que vocês tem que responder aqui Beleza? É uma questão de matemática Ó Se John tem 5 Frying pans Que eu não sei o que significa E decide Comprar Outros 5 Quantos Frying pans O O John vai ter no total É questão de soma né pessoal 5 mais 3 Igual a 8 Então eu coloco só 8 aqui Beleza? E aqui embaixo Vocês pegam e Marcam essa opção aqui De Que vocês leram os termos E aceitam eles Depois é só criar Clicar aqui em Create account Ah E você não pode esquecer também De colocar aqui A data de lançamento de vocês Beleza pessoal? Então Vamos de novo Vamos seguir o passo aí de novo Primeiro O nick de vocês No fórum Depois O e-mail de vocês Um e-mail válido A senha A confirmação da senha O meu nick aqui Que é Prates Tá pessoal? Não é Prates Play É só Prates Meu nick no fórum Você é Prates Então É preciso colocar só Prates aqui Aqui vocês colocam O e-mail de vocês Não O Ai meu Deus do céu O país de vocês Eu tô todo confuso Aqui vocês respondem Essa questãozinha Ela vai mudar Da pessoal As vezes eu pedi pra vocês Tipo Ah Esse Maria tem sim cupão E Cinco pães E Dá dois pra alguém Quantos pães Maria vai ter? Daí obviamente vai ser dois Porque ela deu Deu três E tinha cinco E deu esses Marcos Esses dois balãozinhos aqui Botem aqui A data de lançamento de vocês E cliquem em Create account Beleza? Encry if account Em continue Ou em continue Não sei É algum dos dois Mas cliquem aqui primeiro Depois aqui Então agora vamos pra Pra parte do De depois de criar a conta Beleza? Então tá Depois de vocês criarem a conta Vocês vão ter acesso A este tópico aqui Eu vou levar vocês até o fórum lá Vou entrar lá no comecinho E vocês vêm aqui Vão descendo Vem aqui em Scaven de ano Survive Sempre E vem aqui em Whitelist applications Beleza? Cliquem aqui E mais ou menos aqui assim Vai aparecer a opção De vocês criar um novo tópico Só não apareceu pra mim aqui Porque eu não tô na minha conta Agora Beleza? Eu tô sem nenhuma conta Porque eu tive que sair da minha conta Pra ensinar vocês A criar uma conta nova no fórum Daí depois vocês vêm aqui Nesse Whitelist information Beleza? Vêm aqui no Whitelist information Deu o que vocês vão fazer Ó Aqui vai Ó Como eu não tenho Não tenho nenhuma conta Não aparece esse botão pra mim Mas quando vocês tiverem criado A conta de vocês Tiverem entrado nela Né? Vai aparecer aqui ó Start new topic Beleza? E vocês colocam um título De vocês ali Ali nem tem um formato Pessoal O que vocês fazem? Vocês vêm aqui Cliquem aqui em Start new Sei lá o que lá Start new topic Daí vocês Daí vão abrir um tópico Beleza? Que nem apareceu lá Daí no título Você coloca um nick de vocês E depois Vocês colocam aqui O que Tipo assim Ah I saw Prates video And I am here Because I went Accounts To play here Vocês só falam isso Que daí Depois vai vir Algum adma E vai responder Que tu foi adicionado A whitelist Daí depois Que esse adma Responder isso Tu vai na tua Tu vai lá no servidor Vou deixar aí Pelo servidor na descrição Do vídeo Obviamente E daí Vocês coloquem lá O nick Né? Aqui no sempre Você tem que pôr o nick Que vocês pediram Lá no 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 fórum Né? Então eu coloco o nick De vocês aqui Como o meu registrado Aqui no servidor É Prates play Vou colocar Prates play Vou entrar no servidor E vou criar minha conta Lá bem de boas Porque eu vou ter acesso Do servidor Então é isso pessoal Espero então Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram então Não se esqueçam De deixar o joinha Para botar o vídeo também E se inscrever no canal Por favor Não se esqueçam de Botar o meu nick Lá no referidos Botar Prates Porque isso já me dá Uma moralzinha no sério E tal Isso é uma coisa boa De se ter Para me saber Que eu estou ajudando Eles E me darem também Uma moral Me ajudarem a gravar vídeos E tal Porque é sempre bom Ter amigo Ter ADM amigo Não é bom Quanto mais amigo Tu tiver na vida Melhor Não é legal ter inimigo Como eu já tive Alguns É É isso daí pessoal Valeu então Joinha no vídeo Favorita o vídeo também Se inscreva no canal Entre no fórum Me bote como referido Que daí vocês vão ser Um referido do Prates Vão ser Os patriarcas Do fórum E talvez É isso daí que eu vou fazer pessoal Olha o que eu vou fazer Como eu sou amigo De muita ADM Aqui eu vou pedir Para eles criarem Um Como é que eu posso dizer Um sistema de medalhas Daí tipo Aqui embaixo Na conta desse cara Por exemplo Se ele tivesse sido Referido por mim Vai aparecer um pezinho Com uma coroa Pode ser Alguma coisa assim Daí eu vou falar Com o dono do fórum Para ele fazer isso daí Uma badg Daí quem botar Meu nick lá Na hora de criar a conta Vai ter isso no fórum Beleza? Vai ser a badg Patriarca Tá pessoal Eu vou até dar Sugestão agora mesmo Depois desse vídeo Para o ADM Para Como forma de agradecimento Aos inscritos Aos patriarcas Para estar me auxiliando E para me ajudarem Também no fórum Com essa moralzinha Então é isso aí pessoal Valeu Um abraço Até mais E fui Tchau Tchau Tchau